Fala, concurseiro! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, onde nesse vídeo você vai ver por onde começar a estudar matemática para concurso público, independente do concurso que você queira fazer. Se você não me conhece, eu sou o professor Filipe Loureiro, especialista na área de exatas em concurso público há mais de 15 anos, e o meu propósito é te mostrar como acertar 90% ou mais das questões de exatas em concurso público. E nesse vídeo eu vou te dar o passo inicial, como começar o seu estudo na matemática, quais os assuntos que você deve sempre priorizar na hora de iniciar o seu estudo na matemática. Tá bom? Então vem comigo aqui na tela, presta atenção no seguinte, ó. Vamos construindo aqui a ideia. Independente do seu edital, você deve sempre começar o seu estudo da matemática pelo chamado números naturais. Ó, números, números naturais. Os números naturais são os números mais simples dentro da matemática. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. É um conjunto infinito. Aqui a gente não trabalha com número negativo, não trabalha com fração, com número decimal, nada disso. E dentro dos números naturais, quais são os conceitos que você deve priorizar? Você deve estudar o famoso mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Você deve estudar o MDC, a fatoração, que é muito importante. Fatoração, tá? E, claro, as operações. Soma, subtração, multiplicação, tá? Divisão. Então, são esses tópicos aí que você deve priorizar dentro do estudo dos números naturais. Tá bom? Depois, o que você deve estudar? O chamado conjunto dos números inteiros. Números inteiros são todos aqueles números naturais, incluindo também a parte negativa, só que inteira. Então, nós temos o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, que são os números naturais. Só que a gente também inclui nesse conjunto o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ainda não estamos trabalhando com fração, com número decimal, com nada disso. Tá bom? Dentro dos números inteiros, o mais importante é você saber as operações. Operações. Tem muita gente que, na hora que eu pergunto, menos com menos é o quê? Aí a pessoa fala, ah, Filipe, eu aprendi na escola, menos com menos é mais. Aí eu faço, pê, errou. Não é. Por quê? Se a gente faz menos 2, menos 3, isso é menos 5. Se eu estou devendo 2 e depois eu estou devendo 3, ao todo eu estou devendo 5. Imagina, a minha conta está 2 reais negativa. Eu vou e tiro 3 reais da conta. Ela vai estar 5 reais negativa. Então, menos com menos é mais, só na multiplicação e na divisão. Tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E isso a gente estuda aqui nos números inteiros, que são as operações, tá? Entre números positivos, números negativos. Tá bom? Depois, a gente vai para o chamado números, conjunto dos números racionais. Racionais. E dentro dos números racionais, aí você tem que aprofundar as operações com números fracionários, ou seja, as frações, tá bom? E também os números decimais. Números decimais. E, galera, presta atenção no seguinte. A maioria dos editais de matemática colocam esses assuntos aí, mas tem vários editais que não colocam isso. Mesmo que o edital não coloque isso aí, você tem que estudar. Porque isso aqui vai ser a base para todo o restante. Então, por exemplo, fração. Você só vai conseguir fazer questão de porcentagem se você souber a fração. Porque porcentagem é uma fração por 100. Uma fração com denominador 100. Por isso, porcentagem. Então, toda porcentagem é uma fração. Então, na hora de trabalhar com porcentagem, você vai trabalhar com fração, vai trabalhar com número decimal. Então, se o seu edital não coloca isso aqui, mas coloca porcentagem, você precisa estudar isso aqui de qualquer maneira. Por isso, é sempre orientado que você siga esses assuntos aqui, mesmo que isso não esteja no seu edital de matemática. Tá bom? Porque vai ser base para todo o restante. Tudo bem? Depois, a gente entra no conjunto que é o maior conjunto, via de regra, é o maior conjunto dentro de concurso público. Existem outros maiores, como por exemplo, existe outro maior, por exemplo, números complexos. Mas isso é mais raro aparecer em concurso público. Tomando como base a maioria dos concursos públicos, o maior conjunto que a gente tem é o conjunto dos números reais. Tá bom? Dentro dos números reais, estão todos esses aqui, mas alguns números que estão fora daqueles outros que nós já citamos. Por exemplo, os números irracionais, as dízimas não periódicas, por exemplo, raiz de 3, raiz de 7, são números reais. Tá bom? Estão dentro dos números reais. Então, aqui, você estuda basicamente a potenciação, trabalhar com expoente negativo, expoente fracionário, e você trabalha a radiciação. Tá? Caramba, Felipe, eu não lembro nada disso, eu tenho muita dificuldade nisso. Calma, que é claro que eu posso te ajudar em cada um desses assuntos. Tá bom? Mas eu só quero trazer para você aqui qual deve ser o seu planejamento. Depois que você estudou isso aqui, você está pronto para entrar em outros assuntos que vão depender disso aqui, que é a parte de razão. Razão. Opa, deixa eu apagar aqui. Razão e proporção. Tá bom? Então, depois, regra de 3, regra de 3, e por último, a porcentagem. Tá? Isso aqui, galera, contemplo que a gente não dá matemática básica. Essa é a matemática básica? Não é básica porque é muito fácil. Eu não quero que você fique assim, poxa, Felipe, matemática básica dá a ideia de que isso aqui é muito simples, mas eu tenho dificuldade, eu não sei. Não quero que você fique com esse sentimento. Matemática básica no sentido de se é a base para todo o restante. Tá bom? Então, é isso aqui que você tem que começar a estudar. Principalmente num pré-edital, antes do edital. Você tem que ter essa base aqui, porque quando sair o edital, provavelmente vão vir assuntos além desses aqui. Só que com essa base aqui sólida, você sabendo esses conceitos, todos os outros assuntos vão ficar mais fáceis de ser entendidos. Tá bom? Eu acrescentaria aqui também, equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Também é um assunto importante. Aquele lance de você botar letra para um lado, número para o outro. Então, isso aqui é fundamental você saber. Tá bom, galera? Então, anota no seu planejamento, começa, esquece, independente do seu edital. Seja edital para a área policial, para a área de tribunal, não importa, para a área fiscal. Você tem que dominar isso aqui, se o seu curso cai matemática. Tá bom? Essa é a base da matemática. Tudo bem, galera? Felipe, mas eu tenho muita dificuldade nesses assuntos. Eu estou muito tempo sem estudar. Bom, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra mais informações dos nossos treinamentos completos, onde eu passo para você cada assunto desse detalhadamente. Passo a passo, eu te pego pela mão. E não importa se você não teve uma boa base na época da escola, se você não teve a oportunidade de estudar em boas escolas, ou se de repente você está muito tempo sem estudar, não importa. A gente vai passo a passo isso aqui dentro dos nossos treinamentos. Se você quiser saber mais, tem aqui na descrição do vídeo. Tá bom? E aí? Você curtiu essa orientação? Então, não adianta você querer estudar outros assuntos antes desses aqui, porque senão você vai se traumatizar com a matemática. Então, tem que te falar assim, Felipe, a matemática é difícil. Caramba, Felipe, eu não consigo entender a matemática. Eu falo, peraí, por onde você está começando a estudar matemática? Aí, às vezes, a pessoa está querendo começar direto por porcentagem, direto por equação. Fala, opa, peraí, não. Aí você vai ter dificuldade. Você já sabe isso aqui? Ah, não sei. Então, você vai voltar para cá. Você vai vir para cá. Primeiro, vamos criar a base. A gente não começa a construir uma casa pelo telhado, botando ali as paredes. Primeiro, se cria o alicerce da casa. E isso aqui é o alicerce que nós temos na matemática. Não adianta querer começar com outro assunto, se não dominar esses conceitos aqui. Tá bom? Então, se você curtiu essa orientação aqui, aqui embaixo tem um joinha. Aperta aí o curtir, tá bom? E sempre importante que você se inscreva no canal. Por quê? Porque aqui eu estou sempre publicando conteúdo para te ajudar. Tá bom? E se você quiser mais ajuda ainda, foi o que eu disse. Aqui embaixo você tem as informações a respeito dos nossos treinamentos. Como a gente pode fazer para te ajudar cada vez mais para que você possa ter a sua vida transformada em concurso público. Beleza, galera? Então, espero... Opa, passou aqui o slide. Espero que você tenha curtido a nossa aula de hoje. E eu te espero numa outra oportunidade, numa próxima aula. Um beijão no seu coração e a gente se vê na próxima. Valeu, galera!